Sim. Podemos colocar a vinhetinha, se permite? Claro que eu permito. Você manda, Zuzi. Opa, na tela. Zuzi, 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 Zuzi. Olha, 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 olha o Zuzi. Zuzi, 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 Zuzi. Onde está o Dedê? Onde está o Dedê? A gente está aqui sem a parte do Dedê, que é o nosso produtor. Mas eu produzi, lembrando meus bons tempos da produção do programa Pânico, aqui da Rádio Jovem Pan, e tem o documentário da Xuxa, que está sempre em debate. Está com tempo, hein? Você que me mandou, só para te lembrar. Você está com mais tempo ainda. Não, isso é da internet. Isso aí. Mas é isso que eu quero colocar. Se não é a internet, você jamais, você acreditar no que a Xuxa falou no documentário. Por isso que a internet é boa. Precisa ser controlada. A internet não pode ter controle. São trechos da Xuxa. Se a Xuxa controlasse a internet, isso a gente jamais iria lembrar. Tudo bem. São narrativas. Por isso que a gente vai ver um vídeo com uma compilação das falas, das entrevistas que a Xuxa deu, falando sobre o assunto das Paquitas Lois. Porque a Xuxa, ela está muito... Ai, sabe o que é? A Marlene era tão ruim. Ela pegou essa onda. De ser vitimista. Eu sofria muito. Mas eu vi o documentário. É a boba. Ai, a Marlene. O documentário, por incrível... Ai, essa Marlene. Sabe, essa história. Dá muito tempo. Não chegou no capítulo da Marlene, mas até agora o documentário mostra não uma Marlene vilã. Até agora. Ah, não. Vamos ver depois. Mas o assunto é as paniquetes. As paniquetes, não. As paquitas loiras. Não mexe com as paniquetes. Paniquetes também, eu não quero mexer, porque sempre dá problema. Inclusive, quando eu conto bastidores da sua vida, de um flat, que a gente jogava sinuca. Essa época era maravilhosa. Eu e o Marcos. Você e o Marcos. Você e o Marcos. Boa festa. Vendemos o flat. Venderam? Vendemos. Não está mais na bela cinta. Vendemos. Eu e o Marcos. Um abraço, Marcos. Boa, Marcão. Marcos. Opa. Era um malboro e uma garrafa de uísque. Caramba, um malboro e uma garrafa de uísque. Um abraço, Marcos. Marcos. Bom, vamos mostrar a Xuxa aqui, tem a compilação, depois o Morgado comenta. Vai lá. Até entravam, não entravam loirinhas, né? Tinha algumas que entraram, mas acabavam ficando loiras. E no documentário até foi cortado isso, que eu não sabia. Eu fiquei sabendo, uma conversa das paquitas, que a Marlene dizia assim, eu idealizei uma loira na frente e quatro ou oito atrás. Sobre coisas agora num documentário, como por exemplo, que a Marlene que mandava elas pintarem o cabelo de louro e dizia, não pode contar pra Xuxa. Ah, não eram loiras naturais, elas pintavam. E eu realmente deixei minha vida na mão dela. Eu me doei por completo. Eu sempre escolho as mais espontâneas. Esse é o comercial. Esse é o comercial. E depois, elas fazem assim, ó. Usam o Velatom. Ele é super prático. E em 20 minutos deixa o seu cabelo dar a cor que você quer. Use o Velatom, o shampoo que lava a coloriante. E você pensa que todas as paquitas nasceram loiras, hein? Bem bolado. É uma compilação. Bem bolado. Bem bolado. Bem bolado. Muito bom. É por isso que você acha que todas as paquitas nasceram loiras. É a narrativa. João, 832. O documentário é bom demais, cara. É 832. A internet é fascinante. A internet é tão fascinante que ontem eles pegaram que trabalhou. Muito, é uma inocência. Ah, é? Mas aí não deixa a Xuxa saber. Como se a Marlene tivesse medo dela, né? E sempre tem uma alma. Não conecta as informações, né? E sempre tem uma alma na internet, com coração de editor, que faz esse trabalho de conscientização pra galera. Você vê quando a pessoa não fala a verdade, né? Uma salva de palmas para a internet. Parabéns, internet. A internet, o print é eterno. Eu ia cumprimentar os internados. Não vai ter que ver. Por falar na internet, ontem, 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 viralizou o senador norte-americano, o Mitch McConnell. Você conhece ele? Paralizado durante a entrevista. A turma não tá muito jovem nos Estados Unidos, o Joe Biden. E esse senador, Emílio, no meio da entrevista, ele dá uma travada e aí um assessor vai lá e pergunta se tá tudo bem. Na tela, olha o estado do rapaz, do vovô, travando. Pode colocar. Ele tá falando lá. De repente, olha o que acontece. Olha a boquinha do fuzil. É um AVC, porra. Não, não, ele travou, cara. Lógico que é um AVCzão. Não, depois ele vai voltar. Ele travou. Travou, travou geral. Boquinha do fuzil ali. Boquinha do fuzil. Olha lá. Travou. Travou no meio da coletiva. Aí um assessor pergunta, você tá tudo bem? É senador? É. Senador. Você quer falar mais alguma coisa pras pessoas? Não. Aí ele foi atendido. É ausência. É uma ausência. Os velhos sabem o que é isso. Você se identifica, meu irmão. Eu sei muito isso. Isso é uma ausência. Isso é uma ausência. Você dá uma... Velho tem isso. Você para. Vem uma nuvem, né? Você para e dá uma travada. Às vezes, os velhos tem. Tem, né? Tem. Às vezes você tá no meio do papo. Respeite os velhos, hein? Eu respeito. Por isso que eu tô falando. Você não respeita um velho. Não, a gente tá trazendo só notícias. Vocês respeitam tudo. Eu respeito muito. Criança, pet. Não, velho. Planta. Planta. Eu sempre respeitei os velhos. Eu tenho uma admiração. Eu não respeito a nada. Sempre andei com pessoas mais velhas. Eu sei que você fala nas minhas costas. Nas tuas costas eu falo. Mas é porque você merece. Você acha gostoso falar mal de mim? Eu acho. Eu acho que você merece. Às vezes é gostoso falar. O que mais? O que mais eu disse? O que mais eu disse? Pedindo um dedinho. Olha só o que a gente tem aqui. O presidente da Ucrânia, o Zelensky. Agora sim. Ele tá pedindo ajuda pro Lula pra reunir liderança da América Latina. E em contrapartida, vai lembrar que a Dilmona... Lembra que ela se encontrou ontem com o Putin? E disse que ficou muito feliz em encontrar o líder russo. Que tem na tela o encontro entre Dilma e Putin. E será que o Zelensky, o Lula vai ajudar? Eu gostaria de dizer que pra mim é um prazer novamente estar aqui. E também estou muito contente de vê-lo. E quero dizer que nós estivemos juntos quando dá a formação do Banco de Futebol. Ó, a pessoa não consegue olhar fixamente pro Putin. Você sabe que tem a história de um fotógrafo? É muito boa essa história. Qual seria? Eu acho que tem até um documentário. Ele foi fazer... É um fotógrafo inglês. Ele foi fazer a foto do Putin. Quando ele olhou... O Putin tava colocado ali pra fazer a foto da capa. Ele olhou... Ele falou assim... Aquele olhar é o olhar do poder. Me despertou medo. Só o olhar. Veja como a Dilma dá uma olhadinha. Ele intimida, né? Mas também... Mas também... Mas e a narrativa? A narrativa do Lula? O Lula vai pular a fogueira. Já tá pulando a fogueira. Ele pula a fogueira. Mas agora quando é pra sentar lá com o Putin... O Lula é malaco, bicho. Você acha que o Lula é tonto? Malaquia. Só vocês acham que o Lula é tonto. Eu não acho nada. Você acha assim? O mundo a gente tem que ter uma coisa... É o Matuto. O Lula é tonto. Põe o Matuto. Cadê o Matuto? O Matuto não. O importante é a gente ouvir o Matuto. Vocês são muito elite. Samidana. Muito farelado. Samidana. O Matuto. O Matuto. Eu acho assim... A metade dos brasileiros estudou pra burro. Não foi pra se ativo. Por quê? Você comprou uma caminhonete nova daquela ali. Tem a garagem lá. Você passa o tempo... De meio de ladrão. É. Né? Se a patroa vai sair na rua com a bolsa assim, ela guarda ela bem guardada de meio de ladrão. Se ela tem uma corrente bonita de olho no pescoço, ela fica prestando atenção de meio de ladrão. Como é que na hora de votar, você vai votar num ladrão, rapaz? Ah, não. Sabedoria do boteco. Que alegria. Parece o avô do Igui. Eu também. Bonita. Bonita as palavras. Ô, Crider. É, ué. Tá vendo a sabedoria do... Tô vendo. Confia no homem. É votar no ladrão, meu. É. Bonita. Bonita o pensamento. É o Matuto. É a turma do interior. Eu gosto muito da turma do interior. Você é de São Manuel. Aliás, a gente tava falando do interior e voltando pra essa história da Rússia, da guerra. O Alborguete tem uma informação aqui da Coreia do Norte. Ele não sabia, mas eu coloquei ele. Não tem nenhum problema. Pode colocar na tela aí que o Kim, aquele japonêsinho lá, ele tá... E o Kim Jong-un, ele tá fazendo uma tour. Também só não faz nada, né? Porque o país todo dá dinheiro pra ele. Ele tá fazendo uma tour por exposição de armas na Coreia do Norte com o ministro da Defesa da Rússia. O governo norte-coreano demonstrou apoio ao que chamou de Batalha da Justiça da Rússia. Já o ministro russo disse que forças armadas da Coreia do Norte são as mais fortes do mundo. É o que a gente fala aqui. O bloco tá se unindo e tem gente que tá fechando o olho. Olha a turma que tá se reunindo. A grande bandeira vermelha. Enquanto tem gente que ainda acha que é teoria da conspiração, Daniel. Gabriel, abre o olho. Abre o olho que o painho aqui, ele vai dois pra lá e dois pra cá. Mas depois ele vai ter que escolher o lado. E ele escolhe o lado do poder, Daniel Zucchi. Porque todo mundo quer poder. Essa é a realidade. Tudo que pinta de novo, vocês sabem, é o final. Então, é isso aí. Muito bem. Daqui a pouquinho, o Rodrigo Silva vai estar aqui. O Sérgio Sacani também, um professor samidana. Uma grande discussão nesse programa. Ah, Leo, obrigado. Muito bem, eu vou fazer o break do Reginaldo. Do Rê Rê. Do Rê Rê. Reginaldo, manda o breakzinho aí, por favor. Tiramos daqui. Sucesso, hein? Sucesso e a gente fica bem orgulhoso de terem... São brasileiros, né? No caso. O quê? Estados Unidos? Estados Unidos. CRM bônus. E é legal, viu, bichão? Quando você vai na loja, eu gosto de receber o gift back. Porque você dá um presente pra você mesmo. Eu recebi na Copenhague agora. Copenhague tem. Eu falei, dá o que o gift back, Copenhague tem. Fui na Aramisa, é bom também. Que você dá um presente, você recebe um presente. É, tô ligado. Né? Tô ligado. Ô, Emílio, essa é a história do fuzil. Tô bem ligado no gift back. Óbvio. Claro. Você não é tão... Lógico. Você dá da cara, não é nada. Primeira coisa que eu pergunto. O quê? Tem? Aí eu te pergunto. Aí eu te pergunto. Olha, ô, Morgadão. Oi. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Essa é a pauta do fuzil. Exato. E eu queria que você contasse pra gente, de Morgado mesmo. Ó, alienígenas, tá na fita aí, ó. Ministério, ó, o mistério sobre a existência da vida extraterrestre ganhou um novo capítulo ontem, depois que um ex-oficial de inteligência do país afirmou que o governo norte-americano tem as naves extraterrestres intactas, escondidas, além de material não humano. A denúncia foi feita por David Grush, que trabalhou em análise de fenômenos anômalos inexplicáveis do Departamento de Inteligência americano. Isso aí, ó, vai dar repercussão, já tá repercutindo bastante. Isso aí é uma... Não é? E o Tom DeLonge, do Blink-182, que acredita, sempre falou, tem música falando disso, nunca escondeu o fascínio por isso, inclusive foi motivo de treta entre os integrantes uma época, foi citado também nisso daí. Estou falando que o Biden já se encontrou com o ET, na internet, né? Talvez o Biden seja um ET, mas isso é uma coisa inédita porque sempre fica na teoria da conspiração e agora a gente tá vendo os políticos americanos debaterem sobre. Sim. Tchau. Tchau. Tchau.